A polícia de Codó prendeu um dos suspeitos no envolvimento, no assassinato, a tiros de duas pessoas. Uma das vítimas estava grávida de cinco meses. Meu Deus do céu! O Jardel Almeida, que é o nosso correspondente de Caxias, da TV Guanaré, é quem tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Quem espera pra geral é o meu amigo Fabrício. Vai lá, papá! As duas pessoas foram mortas dentro de um veículo no município de Codó, região leste aqui do estado do Maranhão. A polícia, inclusive, segue com as investigações. Carleane Silva tinha 23 anos. Ela foi alvejada com vários disparos de arma de fogo. E uma outra pessoa que estava no carro é Rafael, ele que tinha 29 anos. Mas o alvo dos criminosos não era os dois. Era uma terceira pessoa que também estava no veículo. A própria vítima relatou que já esperava por um atentado desse. Por isso, inclusive, tinha colocado uma câmera lá na casa dele e tal, para poder fazer o monitoramento da sua residência. Mas que, no caso, não foi suficiente que realmente vieram e conseguiram executar o plano deles. Carleane, inclusive, estava gestante de cinco meses. E o alvo dos criminosos, segundo o que foi apurado pela polícia, era o companheiro dela. Segundo o relato do próprio Marco Aurélio, ele era o alvo dessa execução. E aí, fatalmente, vitimaram a esposa, grávida de cinco meses, e o Rafael, amigo do Marco Aurélio. Um dos quatro suspeitos envolvidos no crime já foi localizado pela polícia. Prioritariamente, encontramos um dos envolvidos, que ainda se encontrava na própria residência, na verdade, na residência dos pais. O outro suspeito que morava perto também, no caso, todos na região da Trisidela, tanto as vítimas quanto os autores que moravam também na região da Trisidela, foram localizados ali, eles moram um próximo ao outro ali, nas mediações do São Raimundo, Trisidela. Então, a gente conseguiu encontrar um e já conduziu a delegacia. A gente tem o reconhecimento da vítima e de testemunhas. Unde o reconhecimento da vítima e de testemunhas. E aí Abertura